Fala, concurseiro! Respondendo perguntas que o pessoal faz bastante aqui no YouTube e lá no nosso Instagram. A primeira é, a reforma administrativa vai impactar no andamento dos concursos da PF e PRF? Será que vai demorar mais para que os novos servidores estejam abrangidos por essas novas regras que estão sendo discutidas? E a segunda pergunta que tem tudo a ver é a seguinte, e aí, será que eu vou ser pego pelas novas regras da reforma administrativa? Será que quando eu passar na PF ou PRF eu vou estar aí sobre o novo regime que a reforma está propondo? Vamos responder essas perguntas? Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos e antes de eu falar um pouco sobre essa reforma, sobre o tempo que o concurso da PRF pode demorar para sair, deixa só eu pedir para vocês o like. Sério, não custa nada, ajuda bastante e só dar um aviso que do dia 29 de setembro ao dia 5 de outubro a gente vai ter um evento chamado Jornada da PRF duas vezes, um evento mega especial que eu vou estar fazendo aqui no YouTube, online, gratuito, que eu vou falar de toda a jornada para você ser aprovado na PRF. Você pode se inscrever no link que eu vou deixar aqui embaixo, então não perca essa oportunidade. Mas vamos para o que interessa e vamos responder a pergunta. E um dos pontos que eu quero colocar aqui, já rebatendo algo que o pessoal coloca muito, é que saiu a possibilidade dos editais, depois saiu a reforma administrativa, pelo menos o projeto da reforma, e muita gente falou assim, não, acho que o governo agora vai dar uma segurada no concurso da PRF, da PF, para que eles sejam aprendidos pela reforma administrativa. Só que, olha, é preciso entender uma coisa, o governo já está há muito tempo com essa reforma administrativa, ela não surgiu do nada. Então, se o governo realmente quisesse segurar esses concursos, elas não teriam anunciado. Se ele falasse assim, não, vamos segurar esses concursos para a reforma, então eles não teriam anunciado esses concursos. Veja, o Bolsonaro já falou, o presidente já falou do concurso da PRF aí, que vai acontecer, e do concurso da PF. No concurso da PF, o próprio ministro da Justiça também anunciou. Então, quando o governo anunciou esses concursos, ele sabia que a reforma administrativa estava ali no forno para ser anunciada. Então, esse é o primeiro ponto. Achar que eles vão segurar esses concursos policiais pela reforma administrativa, se eles já quisessem isso, eles já teriam feito. Então, esse é um ponto que a gente precisa colocar. Segundo ponto, a reforma administrativa tem todo o potencial para demorar. Pessoal, muita gente aí está desesperada, falando, meu Deus, essa reforma administrativa, mas pessoal, ela tem toda a possibilidade de demorar bastante. Por que ela tem potencial para demorar? Primeiro, que ela não é prioridade para o presidente. Essa reforma está sendo discutida desde o ano passado. E muitas vezes já estavam querendo que essa reforma fosse colocada ali para o Congresso, que ela começasse a ser pautada. E, ao que tudo indica, ao que os jornais discutem, o presidente queria dar uma segurada nessa reforma. Tanto é verdade que o secretário de desburocratização pediu demissão por causa da demora dessa reforma. Então, essa reforma não é prioridade. Agora, acreditar que essa reforma vai ser aprovada rapidamente, daqui seis meses, não é tendência que até agora se apresentou. Então, entenda isso daqui. Segundo ponto, a reforma tem tudo para demorar. Veja, a reforma da Previdência demorou oito meses para ser aprovada. Puxa, então, quer dizer que pode ser aprovada esse ano? Não. A reforma da Previdência, claro que tinha toda a resistência da sociedade, muitas pessoas eram atingidas pela Previdência, mas a reforma administrativa também tem. E o lobby dos servidores públicos é muito forte, muito forte. Tem campanhas muito fortes contra. Então, essa reforma pode demorar muito mais. E tem um outro ponto que a gente precisa analisar. Qual ponto é esse daqui? A reforma administrativa tem várias fases. Então, por exemplo, vínculo de experiência. O vínculo de experiência está previsto lá numa emenda constitucional para estipular lá uma nova fase do concurso, que é o vínculo de experiência, que atingiria todo mundo que está fazendo concurso nas áreas policiais. Só que esse vínculo de experiência vai ser regulamentado por uma lei. Mesma coisa, vai ter lá a diferença entre os funcionários, as carreiras de Estado. Tudo isso vai ser regulamentado pela lei. Então, tem toda a dificuldade de aprovar essas emendas constitucionais, que, como vocês devem saber, demoram mais tempo, tem um trâmite muito maior, com uma maioria muito mais qualificada. E ainda tem essas leis ordinárias que precisam ser aprovadas, que vão ser submetidas também a um trâmite, a toda a resistência, a todo o lobby dos servidores, da sociedade. Então, essa reforma pode demorar mais que a reforma da Previdência, mais que oito meses. Para além disso, nós temos algumas notícias. Essa notícia aqui da revista Veja, coloca que a reforma administrativa deve andar somente em 2021. O que está falando essa notícia aqui? O governo, e daí vem tudo no sentido que eu já falei, o governo quer dar prioridade para a reforma tributária e para o Pacto Federativo. Então, o governo gostaria de mudar, refazer o Pacto Federativo, fazer uma reforma tributária, e essas vão ser as prioridades do governo, e não a reforma administrativa. Isso quer dizer que pode demorar muito, mas muito mais. Ah, mas isso não é certo. Concordo, não é porque saiu uma notícia. Mas, olha, tudo vem no sentido que a gente vem falando. O governo não coloca essa reforma como algo prioritário, ou seja, ela pode demorar muito mais para acontecer. E, além disso, a gente não sabe o quanto que essa reforma pode ser modificada e até se ela pode ser aprovada. Veja, tem vários elementos políticos no jogo. Primeiro, a reforma da Previdência entrou uma e saiu outra. Várias coisas foram modificadas. Essa reforma também pode passar pela mesma situação. O governo pode estar pedindo mais para conseguir menos, ou pode ela nem acontecer. Por quê? Porque esse ano mesmo nós temos eleições municipais, daqui a pouco chegam as eleições presidenciais e o governo pode não querer se desgastar. Então, tem toda uma questão política que envolve essa reforma. E por que eu estou falando tudo isso daqui? Por quê? É interesse do governo que esses concursos da PF e da PF ocorram nesse mandato 2022. O mandato do governo termina em 2022. O concurso da PF e da PRF, é interessante a gente lembrar que eles demoram muito, muito para acontecer. O concurso policial tem várias fases, não é só a prova objetiva como concurso de tribunais. Tem investigação social, tem prova física, tem um curso de formação que demora meses. Então, um concurso policial, ele é entre o edital e a posse, ele demora mais de oito meses. Se o governo, e ele sabe disso, deixar esse concurso para acontecer, por exemplo, em 2022, após a reforma, e a reforma, como vocês viram, tem toda a previsão de demorar, esses concursos podem não acontecer e o governo pode não conseguir aprovar esses policiais e dar posse para esses policiais. O governo Bolsonaro, e aqui, eu não quero fazer nenhum julgamento político, ele tem um viés voltado para a segurança pública e promessas nessa área. Tanto que nós não tivemos concursos em várias áreas que eram essenciais, como no INSS, nos órgãos fiscalizadores, como em Bama, mas nós tivemos concursos com muitas pessoas sendo chamadas nas áreas policiais, porque esse é o mote desse governo. Então, ele quer terminar o mandato com quase todas as carreiras preenchidas, todos os cargos preenchidos na área policial. E se ele deixar para depois, ele não vai conseguir, ele sabe disso. Se ele deixar para depois da reforma, ele não vai conseguir isso daí. Então, o que a gente consegue tirar isso daí? Que, ao que tudo indica, a reforma administrativa não vai impactar na demora dos concursos da PF e PRF. Por quê? Porque, na questão temporal, é inviável, é inviável. Essa demora tem toda a previsão. de demorar muito para sair, como eu mostrei pelas notícias, como eu mostrei pela tendência do governo, como eu mostrei pela reforma da Previdência. E, se ela demorar, não vai dar tempo de fazer o concurso da PF e da PRF nesse mandato. Então, eu acredito que isso, nada vai mudar o concurso da PF e PRF. Vamos continuar trabalhando com o cronograma inicialmente previsto. O concurso da PF, a ideia, é que o edital sai em dezembro, prova em abril, se tudo der certo. Isso daqui é importante muito dizer. O próprio diretor-geral da PF tem esse cuidado. Isso vai acontecer se tudo der certo. Às vezes tem algum problema na licitação, na dispensa da licitação. Isso daí pode demorar o concurso, pode ocasionar demora no concurso. E o concurso da PRF, nós temos aí uma previsão mais para o próximo ano. Pode ser meados do próximo ano e a gente fica muito dependente da autorização do Ministério da Economia. Se o Ministério da Economia demorar, esse concurso vai demorar. Entendeu? Então, ao que tudo indica, a gente não vai ter um aumento desses prazos por causa da reforma administrativa. E a segunda pergunta, ela é um pouco mais difícil de dizer. Será que a gente vai ser, será que você, que vai ser aprovado na PF, na PRF, você vai pegar aí o novo regime da reforma administrativa? E aqui é importante dizer, a ideia inicial da reforma administrativa é pegar só os novos servidores. E essa questão é bem importante, porque se você pegar o novo regime da reforma administrativa como está posto, você vai ter que, por exemplo, passar por um período de experiência, o tal do vínculo de experiência. Você vai ter que ficar algum tempo antes de entrar no cargo público e vai ter toda uma seleção, vai modificar muito o concurso. E o que eu acho é que é uma possibilidade, se a reforma for aprovada, de ser depois das próximas, dos funcionários novos ainda, de quem assumiu o concurso público. Por que eu acho isso? por causa da demora que eu mostrei aqui, porque pode ser que essa reforma só ocorra depois, então tem uma grande chance. Se você tem uma chance, amigo, só resta você uma coisa, sentar e estudar. Sério, não falta motivação para a gente sentar e estudar. Eu acho que essa reforma administrativa pode ser encarada por algo ruim, e de fato é ruim, para o concurseiro, mas também como motivação para você estudar, porque você pode não ser pego por ela. mesmo a reforma da Previdência, o governo foi muito bom com o pessoal que assumiu o último concurso da PRF, porque tirou eles da nova Previdência. Então pode acontecer de novo isso com o pessoal da PRF e da PF. Certo? Então, bora estudar. Tchau. 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 Obrigado.